Oooooolááá! É, eu sou o menino, tudo bem vindo para Cidade Dorme. Segundo episódio, foi um sucesso, vocês pediram mais, então tem mais. E ó, tem espaço pra mais uma pessoa, hein. A gente tá sem um elemento aqui, então vai poder ter ainda mais gente no Cidade Dorme. Dessa vez, versão mais ampla, com presença do Bruno. A gente tentou explicar o jogo pra ele 16 vezes, ele não entendeu nem... Eu entendi sim. Na hora que falar que eu sou assassino é pra eu pegar e dar uma cadeirada no... Isso é. Boa, Datena. É isso aí. Então, vamos juntos pra mais um episódio de Cidade Dorme. É o Among Us da Vida Real. Se você não viu, veja o primeiro episódio, mas não precisa, tá? Porque você vai entender rapidamente. Marcel coordena, olha ele ali. E você, agora, olha as estampas. Bota as estampas pra jogo aí. Nossa nova coleção de estampas disponível na loja, felipeneto.com.br. Entre lá e garanta a sua. Porque até o dia 24 de setembro, na compra de qualquer peça da loja, você ganha um copo exclusivo do Jacão, que tá extraordinário. O copo... Cadê? Depois eu te mostro. O copo não dá pra comprar. Eu já vi o burro. Ah, você já viu? Eu já vi, cara, eu já vi o burro. Tá bom. Ai, meu... Eee, é o copinho do Jacão, que é a coisa mais linda e fofa. Então garanta lá, felipeneto.com.br. E não quebra, pessoal. É existente aí. Perfeito levar pro festival. Vamos lá? Pode começar, é hora de Cidade Dorme. Aí dorme pra baixo, dorme pra cima. Coloca o copo do Jacão. Não, não pode encostar, porque senão vai saber. Mas se eu morrer, então eu tenho que morrer estático? Ninguém morre estático. Todo mundo morre acordado. Você é ao vivo, é. Você só sabe que você morreu e você tá acordado. Você vai entender, vai. Pô, mas aí qual é a graça? Melhor é morrer dormindo. Mas você não vai poder sair por dentro. Mas aqui, igual na vida, você não escolhe a hora que você morre. Não, mas aí... Não, mas tá falando que depois você acorda. Não, você não vai acor... Vai, vai. Apera, infelizmente, né? Então, valendo! Cidade... Ah, não, perdão. Cidade Dorme. Assassino. Acorde. Dê uma cadeirada em alguém. Perdão, mate alguém. Assassino dorme. Médico. Acorde. Tente salvar alguém, doutor. Médico dorme. Detetive, acorde. E, como você sabe, eu vou dizer pra você, né? Não sei se vão confiar. Investiga alguém. Detetive Mime. Cidade acorda. Menino, tá com um soninho. Mas respirações pesadas? É, isso tá só perto do Chila. É... Alguém morreu? Há menos insetos nessa cidade. Ei! Bruninho! Eu tinha aparecido sono mesmo. Mosca! Você morreu. Os mortos ficam aqui? Pode ficar. Não, os mortos ficam no céu ou no inferno. Depende de... Na verdade, os mortos ficam no cemitério, ou em gavetas, ou em cima de lareiras. Ou em pó. Como que o assassino matou o Mosca? Isso, na lareira. Ele tem que apontar pro Mosca. Cara, eu achei essa pergunta do Bruno meio duro no jogo e apontando. Quem foi... O detetive vai falar quem é? Ah, pois é. Se ele falar que ele é, ele morre, né? Não, se o médico se comprometer a salvar ele. E se o médico não quiser se comprometer? E o médico quiser simplesmente se salvar sempre? Será que é o médico ou o Felipe? Será que é o médico ou o Felipe? Tá bem claro. Você sempre se salva, né? É. Você aprendeu a se salvar e só se salva você mesmo. Existe o ponto do médico... Pode e eu acho que o Bruno é o médico. O médico pode ter morrido. Ah, eu acho que essa pergunta do Bruno de como é que mata foi meio suscrito. Por que você tá de coroa? Porque me deram a coroa. A coroa sou eu, não é... Ele roubou a minha coroa, cara. Tinha o cabelo dele. Cadê o cabelo dele? Olha, cara. Com essa quantidade de cabelo branco, tu tá meio coroa. Ah, boa. Cala a boca, pivete. Que isso? Que isso? Gente, ninguém... nenhum detetive quer falar nada, não? Ninguém falou um víz, um víz. O detetive pode falar qualquer hora. Pode. Qualquer hora que ele quiser, mas pelo visto ele tá... Porque o detetive pode falar. Quem foi investigado... Ninguém tá nessa relação... Eu sou o detetive e eu acho que foi pra cima. Tá, não sou eu. É, se você é o detetive, inclusive... Não foi você por quê? Não foi você por quê? O Marcelo teria confirmado que sou eu. Não, pô. Não, tu não sabe? Ele pode ter investigado outra pessoa. Pois é, pô. Sim, mas por que ele achava isso? Por que você tá se entregando assim de... O problema é que, na verdade, eu sou o detetive. E eu chequei... O Pacini não era. Informação. Há apenas um detetive nessa cidade. E o detetive sou eu. Então são três agora. Agora eu quero ver o médico me proteger. Detetive de... Cara, eu tô sentindo que o Felipe é o médico. Por quê? E o Bruno é o assassino. Porque eu acho que o Vitor é o assassino. Porque o Bruno perguntou como é que mata, e isso foi muito suspeito. Eu gastei minha investigação perguntando se era o Mosca. Eu sou o detetive, eu falei que é o Pacini. Eu sou o detetive, eu falei que não é. Ah, o Danilo mataria o Mosca. Pior que não. É, só me mataria, né, Daniele? Só a mim você mataria, né? Bom, eu nunca te matei. Alguém vai votar? Tem que votar, né? Tem que votar, né? Tem que votar. Tem que votar, cara. Querem fazer de olho fechado ou linha aberta todo mundo mesmo? Não. Olhinha aberta, vai, vai. Ah, entendi que a gente votava de olho fechado. O legal do olho fechado é que ninguém influencia ninguém. Ah, então fecha os olhos, galera. Vamos fazer a votação de olho fechado. Ah, mas é bom quando encontro. 2, 3, e... Eu não vou votar no Pacini agora. É, eu não vou votar no Pacini também. Eu votei nulo. Bem, é condenado. É você. José Pacini. Foi condenado? É. Quantos votos? De quatro, né? Quem votou nele? Levanta a mão. Mas não era segredo? Era. Não, era só para influenciar o outro. Não, ela falou três votos. Foram quatro, né? A Marcela também votou nulo. Eu votei nulo. Não, votou nulo. Eu não votei em ninguém. Não tinha essa opção. Ele disse que não tinha essa opção. Mas ela estupou. Ok, então eu voto no Pacini. Tudo bem, eu voto no Pacini. Ok, olha só. Vamos votar nas próximas de olho abertinho mesmo, né? Fica menos confusão. Então vai. Tá bom. Pacini, e aí? Cidade dorme. Peraí, ele não tem que falar assim? Ele vai falar. Ele vai falar, ele vai falar. Se eu falar Cidade dorme é porque não era ele o assassino. E continua um assassino a solto. E continua um assassino a solto. E continua um assassino a solto. E a Cidade dorme. Falei que não era. Vocês tiraram o cara de rolê. Eu falei que não era. Porque ele ficou falando... Marcelo, você votou nele. Eu votei... É, depois que vocês olhem em mim brigar comigo? É muito ruim não poder esquipar. Assassino, acorde. Aponte de um modo que eu seja convicto de quem você matou. Comigo? Assassino, pode mimir. Médico, acorde. É só a hora, médico, de mostrar que os 18 anos para passar o vestibular valeram a pena. Médico dorme. Ame muito. Detetive acorda. Investiga alguém. Detetive acorda. Quer dizer, todo mundo acorda. Cidade acorda. Olha aí. Para de olhar para mim, cara. Alguém morreu? Sim. Pedro Schilling. Caraca, tirou todo mundo lá de cima. É isso, hein. Aí, ó. Nossa, aqui debaixo estamos no topo. Olha o contrário. Quem matou o Schilling? Quem não gosta do Schiller? Não, mas não acho que foi isso, não. Eu acho que na mentirada que estava eu sou detetive, eu sou detetive. Eu acho que a pessoa se tocou que ele era, de fato, o detetive. Gente, eu permaneço no Vitor, tá? Sendo que o detetive era eu. É você mesmo? Era eu. Quem? Então fala pra gente quem você investiu. O próprio Schilling. O próprio Schilling. O próprio Schilling. Não era? Não era. Não, tanto que ele tá morto, né? Verdade. A não ser que tenha sido um suicídio, né? Pode se suicidar nesse jogo? Claro que pode. Pode, mas é que é bom o jogo, né? É, porque aí a cidade acorda e aí a gente vai deliberar, 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 e no final a gente vai continuar acordado. Mas aí seria isso que todo mundo morre. A cidade tem mais ninguém, desumada. Bom, gente, e aí? Eu não sei. Eu tô confuso. Eu vou acreditar na Dani, eu vou... Por quê? Porque ela é minha amiga. A gente já sabe se saiu o médico do vídeo. Não. A gente já não sabe se ia sair o assassino agora. Ó, eu vou ser honesta. Qual que é a tua profissão, Bruno? Como falou. É, eu vou ser honesta. Eu sou cidadã também, não sou médica. No momento, a gente tá... Tão dois aqui falando que são detetives. Detetives. Eu acho que não é o Vitor. Por quê? Eu acho que o Vitor é o assassino. Por quê? Porque você foi o primeiro que levantou isso, falando que é o detetive, que era o Passini. É, e falou meio que do nada. E eu sentia que... E o Felipe gosta de esconder o jogo quando ele é detetive, mas o Vitor não. Então eu tô com a Dani, eu vou votar. Eu vou votar quando você manda votar. O Felipe é bom nisso também. Exatamente. O Passini falou que o Felipe era médico. Eu sou muito bom, tô completamente... E o Felipe era médico, aí ele era médico, aí virou detetive agora. Como é que o detetive ele chega? Ele aponta pra alguém, eu confirmo, eu digo que não. Mas o Bruno também tá perguntando demais. É, né? Claro, primeira vez que eu jogo. Muita pergunta. Não, porque você é o cara do game. Você é o que, Dani? Você é o que? Cidadão? Vocês só tão acusando as duas, né? E tá tudo isso, né? Claro, eu sou cidadão. Eu posso fazer nada além de deliberar sobre quem eu assassino, sim ou não? O tempo acabou, as eleições chegaram. É hora de ir às urnas. Fecha os olhos e vota. Não, um joelhinho aberto, um joelhinho aberto mesmo. Mas pode falar o porquê do voto? Não, aí já não. Não é o debate. Agora não é o debate. É, só tem o... Falta o Bruno. É, é... Talvez a pessoa de olho fechado levou um pouco de desvantagem. Eu tô votando por isso. É, não tá dando pra ver, né? O ideal eu acho que é botar quantos dedos... Bota uma quantidade de dedos... Pula você. Pra pular. Não, a quantidade de dedos que tá pulando. Então tá lá, Vitor. Marcela, coloca três. Tô votando na Dani porque... Você tá votando na Dani? Você tá votando na Dani? Bota três. Eu acho que apontar é estético, mas... Pode falar, tudo bem, vai. Ok. Vitor eliminado. Iiiiii... Cidade dorme mais uma vez. Agora eu vou... É, era o Felipe! Ih, o Pedro era o Felipe! Assassino, um serial killer à solta. Só pode acordar. Você pega suas arminhas, vai para a rua... Cadê seu tiro? Tiro dado, assassino mimiu. Médico acordou. E é um péssimo médico, né? Vamos lá. Salva alguém, médico. Médico dorme. Detetive acorda. Bem, investiga. Detetive. Dorme. Cidade acorda. Feminicídio. Marcela está morta. É óbvio que sou eu. Eu sou mocuda. Olha só, é rodada final agora, tá? Pois é. Ai, que droga. Eu tô tenso. Eu sou médico, de fato. Tu falou que era detetive. Eu sei. Eu tava mentindo. O Vitor também tava mentindo. Era o Schilling. Eu sou médico, eu salvei... Mas tu sabia que o Schilling era detetive? Porque ele falou. Eu sabia que o Vitor tava mentindo, eu menti junto. Aí o Schilling falou, mentira, porque eu que sou o detetive. Agora, por favor, o médico me salva. Só que eu achei que o médico, o assassino fosse acreditar em mim. Aí eu me salvei na segunda. Ah, porque ele tava zoando. Tava muito na cara. Ah, eu não acredito que eu vou ser enganada pelo Felipe. Não, não sou eu, cara. Eu sou o médico. Eu juro por tudo que é mais sagrado da minha vida. Eu juro pela minha vida, pela vida dos meus cães. Caraca. Eu não tô caindo nem por um segundo. Iiii. Sim, eu tô cruzando desde o início. Eu não acredito nem por um segundo no Bruno. Desde o início. Ele tá tipo, o que que faz um sei quê? É, você tá bem. Mas eu tô desde antes da gravação, gente. Então, mas é, mas eu não sei. Eu, 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 o meu voto é no Bruno. Cara, que droga, eu não acredito. Eu... Você deixou ele votar antes? Eu ia votar, eu ia votar na Dani que nem da última vez, eu ia votar no Felipe. Ih, e agora, Dani? Está na sua mão. Porque ele tem esse, não sei. Cara, eu, eu tô te falando que eu sou o médico. Tu mentiu uma vez. Sim. Aí do nada você vai votar em mim. Porque pra mim você é a pessoa que mais tá tipo, ah, não sei quê, como é que funciona, não sei quê, como é que mata, como é que investiga, como é que pá. Não sou eu, cara. Juro por Deus que não sou eu. É o Felipe, é o Felipe. É o Felipe, é o Felipe. A manchete do jornal é a cidade está nas mãos de uma mulher preta. Vai, Dani. Eu tô redigatando que é o Felipe no Among, que ele começa a falar muito. É, é o Felipe. E dessa vez não sou eu, eu sou médico, cara. Seu Felipe. Votou no seu Felipe. Não acredito. E é isso. O assassino dizimou a cidade. É o que não assolta. Porque Bruno era o assassino. Ele tinha... Eu gostaria de estar aqui na primeira rodada. Não acredito. Na primeira rodada foi o único. Agora eu tenho uma dúvida. Caraca, Bruno. Porra. Porra. Caraca. Já tinha jogado? Não. Vocês não confiam em mim, cara. A primeira rodada eu senti que era ele, cara. Ele tava com essas perguntinhas já. O paciente matou ali de primeira. Por que você fica mentindo de graça sobre seus personagens, cara? Só confunde a cabeça da gente. O Vitor mentiu também e eu sou calado. O Vitor perguntou pra você. Cara, vocês confundirem que o Felipe era médico. Ele tava na cara. Obrigada. Todo mundo me mata de primeira. Eu não te matei. Só depois, no final. Eu consegui até ter um pouco de vida. Tá bom. Quando o Pacini pegou em intervio, foi brincadeira, tá? Ele fez uma leitura perfeita ali. Ele soube quem era o médico. Quem era os atletivos. Eu sou boa e você tá pro Salomong, cara. É verdade. A Dani acabou comigo, cara. Foi um médico me deixando... Obrigado, Dani. Você fala beça quando você é o assassino. Eu falo beça sempre, Dani. Eu sou dono do canal. Se eu não falar, o canal fica parado. Ele tem o bonto agora, né? Ele tem o bonto. Que você começa a falar beça sempre. Vamos lá? Bem, vamos fazer o Enem agora da cidade? Ok. É, bem, geralmente... Vestibular pra assassino, né? Tudo bem. Espero que não. Cara, ele é o Superman, aparentemente. Que isso, cara? Ih, Marcela tá sombrio. Ih... Vamos pra segunda rodada agora. De volta aí. Cidade Dorme. Assassino, levante-se. No caso, acorda, né? Cumpra o seu dever. Assassino feliz. Sorriso no rosto. Arma na mão. Assassino dorme. Médico acorda. Vai. Pelo SUS. Legal. Salva alguém. Bruno dorme. Oh, Bruno dorme. Desculpa. Não, 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 não. Eu falei pra lá avulsa. Quem tá vendo sabe. Médico dorme. É avulsa. É avulsa, eu prometo! Assassino acorda. Assassino acorda? Cara... O que é que tu tá com a voz? Desculpa, medicão não entrei. Vai, detetive acorda. Detetive investiga alguém. Quase falei outro nome de novo. Ai, cara... Detetive dorme. Cidade acorda. E quase como uma punição pela outra encarnação. Dani, cês tão mortos. Ah, inacreditável. Feminicídio. A cidade é muito melhor agora. Quem matou minha amiga? Confio em você, amigo. Olha, eu... Eu tenho uma bomba. Ué, peraí, então ele assassina. Já sabe. Eu tenho uma bomba e eu não tô falando de peido. Não, e olha, antes de você falar se você for o detetive e você tiver a acusação, eu cravo que foi o Victor porque eu acho que ele ia ter preguiça de apontar pra outro lugar e ele apontou pro lado. O que é isso, cara? Mas era em que... No que eu acabei de falar. Não, dessa vez eu sou cidadão, cara. Quase. Eu agradeço ao mestre por já ter me inocentado sem querer. É. Será? Não, não. Peraí, não. Fala, Mosca. Peraí, gente. O Mosca vai soltar a bufa. Solta a bufa. Era o Pedro, né? Ai, meu Deus. Cara, inacreditável. O Felipe não é profissão dele, mas ele acertou. Eu sou o detetive e eu apontei para uma pessoa e foi me dada a confirmação que essa pessoa é o sujo de mundo e essa pessoa se chama... Vitor... Foi um anjo muito! Bruno, você salvou quem? Não, fui eu que era o médico e eu potei pro Bruno pra salvar ele. Não, mas calma, tem a vontade de falar ainda. Peraí, peraí, peraí. Olha só, eu sou o neutro. Eu posso me defender? Claro que eu falo, você pode. Olha só, ele tá falando que eu nunca na história desse jogo o cara que tá fazendo a regra ali entregou que o detetive tava certo. Você, pela primeira vez, tu veio com esse argumento. Mas ele não pode mentir. É, no caso... Mas ele não pode falar. Ele já entregou assim, ele já falou que era... Já entregou assim, ele já falou que era o detetive investigado. Nunca falou. Ele consertava, não. Ele consertava. Não. Não, não. Uai, Vitor, se a pessoa tiver a votar pra você... Não, vota no Vitor. Por quê, cara? Eu vou votar no Vitor também. Você votou minha amiga, cara? Eu vou votar no Pacini porque ele falou que... Eu te salvei, eu era o médico, cara. Eu vou votar no Pacini também. Imagina. Eu só vou, cara. Se sair uma pessoa morta. Imagina. Imagina. Ah, não. Olha que o Pacini gostou. O Vitor tá... O Vitor tá gareando o voto. Ele viu que o outro álbum pode ser o Pacini. Gente, quem votou no Vitor? Bruno. Vota o Bruno. Menos o Bruno e eu. Não. Quem votou no Vitor? Ok. Bem. Quase um consenso. Vitor sai do jogo. E a Cidade do Homem Feliz! Trouxão! Estou se vingando de mim, cara. Não, foi exatamente... A explicação foi exatamente essa. Preguiça? Eu falei, cara, vai me dar o maior trabalhão. Marcela, o Bruno. Por que você queria me matar? Pra diferenciar, velho. Eu sabia que... Eu tinha certeza que esse cara ia ser... Não votei em você, amigo. Ah, que bonito, hein. Foi. O Pacini falou... Ele é o médico. Ele é o médico mesmo. Tá, agora... A pergunta é realmente importante. Por que que você mandou o Pacini dormir falando Bruno dorme? Eu salvei o Bruno aí. Ele salvou o Bruno aí e eu fui. Meu cérebro deu uma bugada. Tá bom. Desculpa, amigo. Não consegui sustentar a mentira. Agora, Vitor. Qual a diferença daí pro Among mesmo? Porque no Among você passa ileso muito tempo, né? E no Among você me mata. Por que que você matou a Dani? Cara, que é muito difícil porque tu não pode respirar. Se você respirar, você entrega que tá fazendo um movimento. Então tem que ir muito devagarzinho. Então vamo todo mundo falar na hora. Então vamo todo mundo falar na hora. Ele pegou a dor. Mato ele. Eu mato o xeringue. Não, fica todo mundo blá 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 blá. Vamos pra terceira rodada. Vambora. Impressionante a capacidade de luta de qualquer sorteio ser o assassino. É. É um assustador. Eu comecei a dormir com esses exorciais. Eu nem tinha pensado nisso e agora eu estou p****. Não, mas eu acho que ele é um cara muito pacífico. Não, o pacífico é esse aqui. Eu sou atlético. Você é atlético? Isso! Isso foi o peido, Marcela. Foi uma boa piada essa. Isso foi a minha bota. Marcela peidou? Cara, não. Tu é o L? Que? Vai. Do anime, ó. Não, fala da minha bota. Que L? Por que a gente não faz o F nesse canal, cara? Do Lula. Pô, é mole... Que maneiro, hein? Por que a gente não faz o F no Lula? Por que a gente não faz o F no Lula? Que pedindo c****. Que isso? Que isso? Mas tá, Marcela. Mas tá, e tá pedindo c****. Tá pedindo c**** de nada. Tá moedinho que nada. Cara, se você fizer dois assassinos, dois médicos, dois... Não, você toma... Ah, claro. Ah, ó. Ser cidadão é muito chato. É bom. É bom. Olha, eu queria deixar registrado o meu voto na Marcela. Antes sequer de começar a partida. Foi melhor que falar legal. Gente... ah, não. Quando não me matam, vocês ficam querendo me tirar? Pô, cara, que cê soltou um... Ai, bolas. Eu odeio ser crewmate. Hum... Vamo lá. Lembrando, pra você que tá assistindo. Não esqueça de garantir o seu exemplar de como enfrentar o ódio à venda em todas as livrarias do Brasil. Você pode ir agora na livraria mais perto de você e garantir seu exemplar e começar a ler hoje na sua casa, tá? Eu garanto que você não vai se arrepender de ler esse livro. Principalmente pra entender essa desgraça que tá acontecendo em São Paulo nesse momento. Pra você ter uma real dimensão. Como enfrentar o ódio disponível em todo o Brasil. E Portugal. É muito importante que o povo do Portugal continue comprando também. Valeu. Você tá de cosquinha, não? Não. A gente enfrentou o ódio muito bem. Quero te ver. Cidadãos dormindo. Ó, eu tô de duende. Aliás, cidadãos médicos assassinos detetives, né? Porém, o Tira, pegando sua rosquinha, fica quieto ainda porque é o assassino que acordou. Assassino, vá atrás da sua vítima. Assassino dorme. Médico. Vai. Meredith. Salve alguém. Muito obrigado. Detetive, acorde. Ok, detetive. Investigue alguém. Detetive, durma. Cidade. Pode acordar. Eu acho que foi a Marcela. Opa! Caraca, tá parecendo... Tá parecendo dúvida! Vai mesmo botar em mim assim? Gente, tá a cara do Dunga. Vai botar em mim assim? Olha pra lá, olha o Dunga, gente. É assustador. O Dunga é da seleção brasileira. Não. Ah, tá. O Dunga é da Branca de Neve. Você não vai botar em mim desse jeito. Não, calma, vamo lá. Até porque eu acho que eu ia morrer. Não sei. Eu acho que eu morrer. Morreu alguém? Sim, alguém morreu. Ai, meu Deus. Não, mas se o assassino matou a Marcela, é o assassino mais imbecil da história. Marcela está viva. Uh! E Shilling, não. Eita! Ah, foi bom agora. Boa tradução. Boa duvagem. Fatiaram, baby. Ai, o Peter se foi. É bom que equilibrou o quadro, olha. Agora ficou certinho. A pessoa tem uma boa visão de, né? De enquadramento. Cara, quem tem uma boa visão de enquadramento é Marcela. Olha, a Marcela entende de enquadramento. Eu acho que ela eliminaria o Shilling só pra deixar enquadrado. Não, não, não. Eu adoraria, infelizmente, dessa vez. Eu não tive a oportunidade de ser nada legal. E eu não falei aquilo de rá, rá, rá. Eu realmente não fui nenhuma coisa. Fui só cidadão. Eu fiquei com medo. Eu acho que é Marcela. Não, para. Eu vou botar no Bruno, então. Porque eu senti, ó, uma movimentação de mão perto de mim. Eita! Eu achei que eu ia morrer. Tanto é que eu falei. Eu que morri, não é? O Bruno tá pelado, ele matou o Shilling. Eu vou no Bruno e vocês deviam confiar em mim. Eu não sou o assassino. Quando eu era médico, esse cara me... eu salvei ele e me votou. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma que a Espirro tá com... a Tim tá com... com... A Tim tá com uma acusação muito grave. Eu só quero saber se eu sendo médico me salvando, ou vocês podem me eliminar mesmo assim? Sim. Aliás, só pra avisar, o Espirro voltou à venda, tá, gente? Quem quiser garantir o seu exemplar, felipeneto.com.br, tá? E não é o Espirro ela, ele é o Atim. Mas eu fui médico e me salvei. Então não sou eu. Você é médico? Eu sou médico e me salvei. Eu não confio no Bruno, não. É, eu não confio no Bruno. Eu sou médico e me salvei. Quem é o detetive? Cara... De novo? É, ué. E você investigou quem? E eu tava achando que era tipo o Yu-Gi-Oh! Se o assassino... Eu investiguei o... Você investigou quem? Meu Deus, eu não tô lembrando. Ah, que isso? Bora! Cara... Caraca, moleque! Me matou isso, será? Me matou isso, cara? Me matou isso, cara. Me matou isso, cara. Me matou isso, cara. Me matou isso, cara. Você nunca pode desarmar um detetive de verdade. Entendi. Me matou isso. Me matou isso, moleque. Muito bom. Cara, eu... Eu acho que eu revistei... Eu revistei... Caraca, eu não lembro. Bá, bá, bá! Tu vai me ferir essa mesmo. Eu esqueci de ser do meu celular. É, isso é verdade, cara. E eu fiquei dois dias sem celular. É, eu acho que eu revistei o... Cara, ele não lembra, né? Não acreditável. É esquisito isso. Passini. Eu revistei o Passini. Lembrei. Eu revistei o Passini. E não é o Passini. Obrigado, cara. Eu tô nos sentando o Passini. Ó, eu tô achando um mosca esquisito. Então eu vou votar no... Essa é a próxima, eu vou votar no... Não, eu confio... Eu não soube dizer... Posso votar no mosca? Eu confio plenamente no mosca. É até a hora que a gente definir. Não, gente, olha só. Estou dando a minha palavra. Eu revistei o Passini. É porque o Passini fez movimentações estranhas. É que eu fui assim. Isso. E aí eu falei, é o Passini. Aí eu contei... Não, ele foi realmente o tempo todo assim. É, então. Eu caí no golpe da cadeirinha. Mais provável... Eu e o Marçal. Foi alguém perto do Chirinho. Eu tô vendo o Felipe Carvalho. Marçal, não Marçal. Eu tô pensando, diabo, demônio. Bruno! 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 Galera! É hora de votar. Vamos lá, Daniele. Vota em quem aí, Daniele? Não, todo mundo vota igual. Um, dois, três... E vai! Vota igual. Todo mundo tem votado no Bruno, então. Então vamo lá. Dois votos na Marcela. Dois votos no Bruno. Viu que tá votando em quem? Viu que tá votando no Felipe. E um voto no Mosca, é isso? O Dani? Dani, foi no Mosca? Isso, o Mosca. Vamo lá. Quem não votou nem na Marcela, nem no Bruno? Vitor e Dani. Vitor e Dani. Vocês agora então... Votando na Marcela. Budei de voto aí. Ah, porque tá empatado? Empatado. Ih, empatou, hein. Tá bom no Mosca. Ih, tô eu e Bruno. Bruno é médico, cara. Eu recebi os votos? Eu e Bruno estamos na Marcela. É, a gente tá na Marcela. Ah, eu vou na Marcela. Mas agora... Ah não, eu tô no Bruno. No Bruno, então. Tava dois pro... Tava dois pro Bruno, dois na Marcela. Agora tem três na Marcela, falta a Dani. A Dani votou no Bruno. O Bruno é médico. Ah, empatou de novo. A Dani vota tudo errado, ela votou no Bruno. Ah, empatou de novo. Não sou eu. Confia em mim, cara. Não sou eu. Alguém vai... Então, olha só. Ou a gente esquipa, vai de volta. É, empatou. É, empatou. Empatou, empatou. É que nem no jogo, que nem na manga. Empatou. Beleza, vai dormir de volta. Tá bom. Pode ir. Ó, e eu vou morrer agora. Cidade mimindo. Com exceção do assassino. Assassino. Faça seu dever. Assassino fez. Assassino dormiu bem. Médico acordou. Tentou salvar alguém. Muito bem, médico. Bom médico. Bom médico esse. Médico Mime. Detetive acorda. Investiga alguém. Detetive dorme. Cidade acorda. Bem. E a cidade está torta agora, porque não tem ninguém nem pro lado do meio. Mosca, você está eliminado. Ok. Eita. Mataram o detetive. Mano, e o médico não foi no detetive, cara. Obrigado, médico. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu falei, vamos matar. Ah, porque o Bruno tinha voto, né? É, eu estou me salvando. É verdade. Eu trouxendo aqui o Vitor, hein. Desculpa, detetive. Ah, porque o Vitor é... É primeiro que tem macete pra ser assassino. Mas agora eu ainda acho mais lenda que a Marcelo. Não, gente, não sou eu, de verdade. Não sou eu. Eu estava entre Mosca e Marcela, porque Mosca... Amiga, eu estou falando... É porque eu realmente... Vocês me pegaram pra Cristo. Só porque eu falei que é chato você... Você se dá... É, você só foi burrinha. Não, eu fui burra, mas você me conhecia. Sabe por que eu sou burra. Sim, sim, sim. O detetive me deixou o distintivo dele aqui. Mas o Bruno não salvaram... Eu me salvei. Eu acho que o Bruno é médico. Eu acho que ele não é médico. É... Então bota nele, p***a. Porque se ele não é médico, ele é o assassino. Preste atenção no que ela tá falando. O Bruno deixaria o detetive... Então bota nele. O Bruno deixaria o detetive morrer, sabe? Por que que o detetive não investigou... Ah, mas ele é o detetive morrer. É, ele morreu. O detetive não conseguiu falar nada depois. Porque depois que ele morre, você não pode falar nada. E agora? Eu tô entre três canalhas aqui. Marcela, Bruno e Vitor. Não sou eu. Por que que eu tô fora dos seus... É verdade. Porque você acho que já teria me matado e você me odeia um pouco. Que isso, cara? Eu morro mesmo. É verdade. É verdade. Mas eu tô indignado de ninguém. Ninguém tá nem cogitando ser eu. Tá todo mundo, tipo, vindo pros outros. Mas eu botei você. O Vitor é o único que me leva a sério. Eu não gostei de votar na Dani também. Porque eu sei que a Dani é uma pessoa amiga. É, então... Que isso, cara. Eu acho que a Dani é a única que não tá dando explicação, cara. Eu já teria rodado que o Felipe sempre me mata antes também. Que que eu tenho que falar? Por isso que eu acho que é o Bruno. Por isso que eu acho que é o Bruno. Eu acho que a Dani ia ter que ser muito burrinha pra não ter eliminado ou a Marcela naquela votação. Porque ela empatou ao invés de eliminar a Marcela. Ou ganhou a confiança dela. Mas ela ia fazer isso. Eu acho que, ó, pra Dani ser... lembra que o primeiro que foi eliminado foi o Schilling. Pra Dani ser assassino ela teria que fazer um... Ah, mas ela faria isso pelo Schilling. Eu acho que tem. Ela faria isso pra matar o Schilling. A Dani faria isso pra matar o Schilling. A Dani faria isso pra matar o Pedro Schilling. Mas não sou eu. Sou cidadã. E a Marcela tá desviando o foco toda hora. Cidadã impunha. Cidadã impunha. Você sabe que não sou eu. Não é o Passini. Eu tô com você aqui. Vamos jogar junto aqui. Não. Quem que você tá suspeitando? Do Bruno. Então vamos no Bruno. Eu vou com vocês. Eu tô suspeitando ele dentro. Vocês sabem que o médico é aquele que salva todo mundo quando acontece um acidente. Eu acho que seja uma faculdade. Você só tá se salvando. É óbvio porque... Vamos votar? Vamos. 1, 2, 3 e vai. Que isso, Vitor? É. Quatro votos. O Vitor tá esquisito de sempre votando em gente que nunca ninguém a gente tá votando, né? O Bruno é médico e você quer tirar o médico e eu que tô esquisito? Ele só se salva. Bruno... Sai eliminado. Ele mataram, né? Vamos ver então. Bruno eliminado. Ele foi condenado. A dúvida é. Ele foi condenado com justiça ou não? Vamos saber agora. E aí? É isso que eu quero ver agora. Fala! Cidade dorme. Ah! Toma, otário! Mas ele falou se não fossem essas crianças enxeridas. Só pra deixar vocês com um gostinho que tinham ganhado. Um gostinho? Um pequeno fantasma? É. Assassino acorde. Assassino, mate alguém. Assassino do rua. Médico acorde. Salve alguém. Médico durma. Detetive acorde. Investigue alguém. Você vai achar que é você, tá? Detetive dorme. Cidade acorda. E o fogo não foi só na cuíca, Pacine. Com labaredas você foi essa... Eles tão deixando a gente por último porque a gente é burra. A gente é fácil de ser. O Pacine morreu? Cara... He's dead! Marcela, você tirou o Bruno errado e já tá vindo atirando aqui pra gente. Eles tão deixando a gente por último porque a gente é burra. Ou você tá me fazendo de maluca. É. Eu continuo achando. Está aqui desse lado aqui. Vocês dois... Ou sou eu ou... É Dani. Não, pera, Dani. Argumenta. Você acha que não é, mas tu tá atirando todo mundo. Me argumenta. Me argumenta então. Fala pra mim que não é você. Marcela, tão criando um racho entre nós. Que isso! Não! Não! Já vem instalado já. Olha só. Eu tô começando a suspeitar da Marcela. Não, você tava começando... Desde o início você tava suspeitando de mim. Marcela, mas tu tá atirando todo mundo. Eu sei que era você, mas... Não, mas olha só. Esse argumento foi muito ruim. Foi muito ruim. Ela tá te suspeitando da Marcela desde o início. Eu vou votar na Dani agora pra fazer. Ela falou, eu tô começando a suspeitar da Marcela. Não, desde o início. Eu votei no Mosca primeiro. Desde o início. Você foi a primeira a falar que eu era suspeita. Não, eu votei no Mosca. Amiga, você... Replay vai voltar. Por favor. Dani, foi no Mosca? Vamos lá. Quem não votou nem na Marcela, nem no Bruno? Vitor e Dani. Vocês agora então... Votem no... Mudei de voto aí. Desde o início você falou, ela é suspeita. Eu vou votar na Dani. Contra a minha vontade que eu amo minha amiga. Mas agora eu acho que ela... Genocídio. Vai acabar. Genocídio de voto. Genocídio de uma pessoa. Genocídio de uma pessoa. Genocídio de uma pessoa também. Eu sou... Não sendo vítima de genocídio. Gente, ouve... É a Marcela. É a Daniela e agora é a Daniela. Com certeza. Calma, Vitor. Falta seu voto. A cidade toda vai morrer. Eu tô falando. Acabou. Fazendo acusações seríssimas. Cara, eu não tô acreditando. Dani é condenada injustamente e a cidade dorme ainda. Ah, mentira, mano. Não, mas agora acabou, né? Não. Cara, não é possível. Não, pode ser dois a um. Assassino acorde. Cara, não é possível. Esses dois são muito ruins. Eles mexem com a cabeça da gente. Mate alguém. Assassino durma. Médico acorde. Salve alguém. Médico durma. Detetive acorda. Investiga alguém. Detetive dorme. Cidade acorda e calma. Se houver um médico... Ah, tá. Isso eu ia falar, porque... Se houver, tem jogo ainda. Ou pode ter jogo. Não, mano. Não tem médico, vai morrer. Por que que não tem médico? Porque eu sei que não tem médico. Eu não sou médico. Ela não é médica? Eu não sou médico. Eu não sou médico. E esse filho é da **** assassino. Eu tenho certeza. Cara. Não. Você acha que ele teria... Ele teria o ápice da sorte. Porque eu tenho certeza. De uma onda. E aqui? Olha só. Eu tenho certeza. A Marcela não é tão mentirosa assim. Ela foi muito convicta o jogo todo. E o Victor, ele... Convicto. Eu tenho certeza que ele não só é o assassino, como ele matou a Marcela pra me deixar vivo. Pra ter sobrevivido por tudo isso. Tô errado? O cara me conhece mesmo. Disponível na loja como vencer o Victor. Garanta seu exemplar de como enfrentar o ódio. Uma salva de palmas para os assassinos. Volta de novo esse rapaz, gente. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like, de entrar na nossa loja pra garantir uma das estampas que a gente mostrou aqui nesse vídeo. E entrar em clubefn.com.br também pra você começar uma nova etapa na sua vida com a leitura, tá bom? É isso, galera. Vai lá conhecer tudo que a gente faz. Se tu tiver na dúvida, nossa, Felipe, tu tem muita coisa, né? Vai no meu Instagram, Felipe Neto. Que aí tem o Linktree na minha bio. Que aí tem os links de tudo, tá ligado? Tipo, tudo que você quer procurar. São os links todos lá. Então vai lá. Valeu, galera. Vai assistir esses outros vídeos que estão aparecendo aí. É nóis. Um beijo grande pra todos. Tamo junto e tchau! Você tá de dormir? Dorme. Eu me mexi de propósito. Não, não, não. Achei que ele ia se jogar, cara. Me deu um desespero. Você não esqueceu de falar do curso de inglês, cara. É verdade. Ele não esqueceu, de fato. Eu não esqueci mesmo. Hoje é um novo dia de um novo hotel, cara. O que que acontece?